Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer a técnica seminole. Olha para você ver que bonito que fica. E você usa tiras de tecido e faz umas costurinhas que não é difícil de fazer. Olha para você ver como fica o avesso, fica tudo muito bem acabadinho, bem bonito. E você pode fazer muita coisa bonita com essa técnica, assim como nós vamos fazer, que nós vamos aplicar essa tira da técnica seminole num pano de prato. Vamos para a lista de materiais? E o que você vai precisar? Vai precisar de cinco tiras de tecido. Eu estou usando aqui tecido tricoline com cores que combinem entre si. Medidas 5 centímetros por 50 centímetros. E antes de começarmos, essas medidas que eu passei para você é para aplicar num pano de prato, assim como está o meu aqui. O meu pano de prato tem 43 3 centímetros de largura, então eu estou usando uma tira de 50 centímetros. Acrescentei mais 7 centímetros. E vamos começar com o seu tecidinho que você já escolheu. Lembrando você que as cores tem que combinar uma com a outra. Aqui, olha, você vai colocar o tecidinho no meio, as outras duas cores que você escolheu e uma cor mais escura também nas pontas, que vai ficar deste jeito aqui. Tá vendo? E você vai costurar um no outro. Costurinha deste ponto a este. Costure todas as faixinhas. Depois de costurado, você vai ao ferro e vai passar todas as costuras, todas para um lado só. Passe muito bem de um lado e de outro. todas as costurinhas passadas, todas para o mesmo lado, como está o meu aqui, aqui ao direito. Você deve estar perguntando, Suzy, posso fazer, tenho que fazer só neste tamanho? Não, você pode fazer tiras maiores também, como você desejar que seja a sua peça. Este aqui, lembrando você, que nós vamos aplicar num pano de prato. Feito esta passagem certinha, agora você vai ter que acertar esta beirinha, deixando bem retinho. Depois que você deixou retinho aqui, agora nós vamos fazer tirinhas de 5 cm. Lembrando você que essa medida de 5 cm é referente a largura da sua faixinha. Supondo que você cortou uma faixinha de 6 cm, você vai cortar na vertical 6 cm. Se for 8, é 8, 10. Quanto maior a largura da faixinha, maior o seu trabalho e também corresponde ao tamanho da faixinha vertical. Se você tiver o cortador circular e a régua, você meça 5 cm e corta. Você não tem o cortador nem a régua. Você meça 5 cm, pode medir com a sua fita métrica mesmo, de uma ponta a outra, marque e risque. Música 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 Todos os tecidinhos cortados, olha só, fica deste jeito aqui. Agora nós vamos fazer a montagem. E como será esta montagem? Música Com o nosso tecidinho, nós vamos colocando ele deste jeito aqui, olha, nós vamos subir cada tirinha, tá vendo? Fazendo uma escadinha. Eles vão ficando deste jeito aqui. Arrume bem certinho, porque assim que vai ser o esquema da costura, tá? Então, nós vamos fazer esta escadinha aqui. Deixa eu virar ela assim de frente pra você, pra ficar mais fácil até de você entender. Tá vendo? Nós temos um tecidinho aqui e a gente sempre vai subindo um no outro. Que vai ficar deste jeito aqui, o seu esquema de montagem. Costura. Agora você preste bastante atenção na hora de costurar. Vou virar dois aqui pra você, olha, vou empurrar o nosso esquema um pouquinho mais pra cá. Vou trazer estes dois aqui. Então, temos aqui, olha, o nosso esquema de costura. Vamos virar para o lado do avesso, para você ver. As minhas costuras estão todas viradas para um lado só. Não dá certo na hora de costurar. Então, você vire a sua costura para o outro lado. Então, vai ficar uma costurinha para cima, outra costurinha para baixo. O porquê? Porque vai ficar mais fácil de você fazer a junção da costura. Como que seria? Vamos tombar a nossa peça. E aqui, olha, como uma está para baixo e a outra costura está para cima. Você vai juntar bem certinho costurinha com costurinha. De Tchau, tchau. E a nossa peça aqui já está todinha costurada, tá vendo como fica? É muito importante na hora de você costurar isto aqui, ficar bem atenta nas junções para não costurar do lado errado. E assim fica o lado direito e aqui o avesso. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá para o ferro, vamos passar muito bem para sentar todas essas costuras, tanto de um lado quanto de outro. Feito isso, você vai deixar o tecidinho virado para você, ele está virado aí para você. Você vai contar aqui, olha, um, dois, três. Vai colocar a sua régua bem nessa junção. Então, como eu disse, se você tiver o cortador circular, você corte. Se você não tiver, você risque e corte. E ficou desse jeito aqui. Então, nós temos uma parte bem retinha aqui e vamos trazer o nosso tecidinho aqui. Olha para você ver como você aproveita bem o tecido, a sua tira, fica tudo retinho. Porque se você tivesse deixado desse jeito aqui, na hora que você fosse usar a sua técnica, a sua tirinha, você ia perder esse espaço e esse espaço. Ia ficar essa parte sobrando e essa. Então, quando a gente corta assim, a gente deixa retinho de um lado, traz a nossa parte para cá. E olha para você ver como nós conseguimos fazer a nossa técnica bem certinha, fazendo então uma tira. Agora é só emendar este pedaço neste, levando do mesmo jeito. Tombando e costurando, costurinha com costurinha. A nossa tira prontinha, costurada e passada. Veja bem como que ficou. Lembrando você, um detalhe bem legal, que quando você for usar o tecidinho que vai ficar nas pontas, escolha um tecidinho bem escuro, para dar esse charme total na nossa técnica. Agora, para concluir, nós vamos cortar todas essas pontinhas e essas aqui também. E como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa régua e cortar o que sobrou. Tá? Você vai fazer deste lado e também deste lado aqui. Deixando a sua tira bem retinha. E assim fica a nossa tirinha com a técnica seminole. Olha para você ver como fica bonito este trabalho. Você pode fazer N peças com ele. Pode fazer muitas mesmo. Desde almofada, pano de prato, coxa, caminho de mesa. Olha só para você ver como fica aqui atrás. Esta tira aqui, nós vamos usar para aplicar num pano de prato. Vamos lá. Obrigado.